E o dia das crianças está chegando, mas os comerciantes estão pensando mesmo é no Natal. Já tem gente se antecipando e fazendo até promoção, é isso mesmo, afinal o Natal é a melhor data para vender, vende muito mais. A aproximação do fim do ano traz movimento para este salão de beleza. São confraternizações de amigos e outros eventos que mesmo antes do Natal e do Ano Novo, fazem muita gente pôr a mão no bolso. Por isso a Vanessa antecipou as promoções. Ela quer aproveitar ao máximo o período de economia aquecida. Nós nos antecipamos mesmo, eu vou estar lançando essa promoção, essa divulgação do nosso trabalho também, porque a nossa cliente merece. Ela vai valer a partir do dia 1º de outubro, vai valer outubro, novembro e dezembro. A Drica tem uma loja de perfumes importados. No ano passado demorou para se preparar para a chegada do Natal, mas neste ano ela sentiu a necessidade de se antecipar. A gente que é comerciante, a gente sempre trabalha já de olho no Natal. E esse ano eu estou trabalhando assim. Eu estou fazendo os meus pedidos antecipados para que quando chegar o horário, o tempo do Natal, o pessoal já tenha bastante opção para comprar. Mas essa antecipação toda tem uma explicação. Uma pesquisa feita pelo Serasa Empreendedor mostrou que 63% dos empreendedores consideram o Natal como a melhor data para vender mais, seguido da Black Friday e do Dia das Crianças. Historicamente, esse é um período onde o empreendedor, os comerciantes, eles faturam mais, em virtude também do 13º salário. Se planejar, se organizar é fundamental para que o empresário possa estar faturando e aproveitando esse momento. Mas quem quer aproveitar essas datas tão importantes para o comércio precisa estar preparado. Conquistar o cliente é essencial. Definindo o público-alvo, quais os produtos, quais o mix de produtos que eu vou oferecer para esse cliente. E depois, quais as ferramentas promocionais que eu vou utilizar para estar atraindo e comercializando os meus produtos ou serviços. Depois eu preciso preparar o meu ponto de venda, para atrair, para conquistar esse meu cliente, para ele se sentir bem e voltar mais vezes. E por fim, a divulgação. E quem se antecipa ganha mais? Com certeza, a probabilidade é que ganhe mais.